Olá, apresados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje iniciaremos o nosso curso de edição e criação de vídeo. Neste primeiro módulo, nós vamos aprender a instalar o CapCut, que será o nosso editor que utilizaremos durante as aulas. Mas antes de começar, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber todas as notificações. Para começar a instalar o CapCut, eu vou na minha barra de pesquisa do Windows, dito CapCut, depois seleciono a aba Aplicativos e clico em CapCut e automaticamente seremos direcionados para a Microsoft Store. Venho aonde que está o aplicativo, clico sobre ele e depois clico em Instalar. Esperamos a instalação, agora que foi baixado. Concluída a instalação, agora vamos abrir o CapCut. Vou fechar essa janela, procurar o ícone do CapCut na minha área de trabalho, abrir o aplicativo, ele fará um teste em seu equipamento e depois do teste você clicará em Confirme, clique no botão Go It e pode fechar esta janela de instalação de atualização. Agora clique neste botão de Settings, Settings novamente, clique na aba Language e escolha o idioma português. Feito isto, clique em Save, ele solicitará que você reinicie o aplicativo, você clica em Restart e assim seu CapCut estará em língua portuguesa. Clique em Novo Projeto, clique em Sair, em OK e agora você estará pronto para criar o seu primeiro projeto. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.